Primeiro confronto para vocês aí acompanhando o Brasil e a Alemanha, olha a vingança do Brasil aí nas quartas de final Esther Souza jogou o jogo, Pedro Lungaray foi um monstro nessa partida, finalmente acho que o Pedro Lungaray brilhando aí no torneio Adrian Silva, Eduardo Felipe, quem mais? Kaique Diogo, estava no banco, jogou oito torres e dois, Gustavo Araújo entrou na partida Vamos ver os dois gols aí marcados pelo Pedro Lungaray na vitória do Brasil, só o primeiro de falta O goleirão Ter Stegen vacilando ali no meio, a bola foi um pouco no meio do gol Mas o Pedro Lungaray que nada com isso foi comemorar, o Brasil tinha aquela missão de vingança E ainda fazia o segundo gol, só Neymar fazendo a jogada, Pedro Lungaray tocou para o Eduardo Felipe, devoliu para o Pedro Lungaray E outra pedrada, e mais uma vez acho que o Ter Stegen ali acabou facilitando as coisas Era o terceiro gol do Brasil, o Brasil fez 3 a 0 no primeiro tempo, depois tomou um gol no segundo Mas Pedro Lungaray brilhando muito, o Brasil foi campeão, o Brasil passou pela Alemanha Foi para as semifinais da Copa do Mundo até agora em 2022 no Canadá Pessoal, esse é um dos jogos, na minha opinião, mais esperados do torneio Japão, equipe sensação, passou aí pela Argentina na letra de final E encarando o time que não tomou nenhum gol ainda Seleção portuguesa, é seleção portuguesa, é seleção americana, então teremos Estados Unidos e Japão Como será que foi esse jogo, hein? Nossa, uma partida espetacular Olha, muito legal, confronto de inscritos, muito bom ver como é que foi esse jogo Seja ali o Ryan Santos já fazendo a jogada, então ele estava jogando E a seleção americana começa com o Davi Pessoa, Robert Walker Do velho para o Link, cruzamento, a zaga cortou errado O Sakai cortou errado E os Estados Unidos abrem o placar com o Coyne E a seleção japonesa se encontra em uma situação complicada Mas o Japão tenta brigar ali, perdeu a bola, Robert Walker Pelo jeito é o Robert que dita o jogo na seleção dos Estados Unidos Link fez o cruzamento, cortou a zaga Ficou hipotando, bola disputada Robert Walker de novo, tocou ali para o outro Boa bola para o Davi Pessoa, linda defesa do... Vitalo Rangel, bola entrou para trás de novo o Link E aí o Ideguchi acabou fazendo a falta, a falta perigosíssima É a chance para o Pulisic, ele fez o gol 2x0, Estados Unidos aumenta a vantagem para cima da seleção japonesa E a seleção americana vai mostrando porque que deve ser levada a sério no torneio 2x0 até o momento E aí vem mais Estados Unidos Pulisic, Robert Walker Davi Pessoa, Pulisic, esse trio aí está complicado Só que agora o Davi errou o passe Bola disputada, fica focando Robert Walker foi desarmado Chance japonesa, toques rápidos Pedro Marques escapou dentro da área Chance do gol E ele bateu para fora Bola desperdiçada Lance para fora aí da seleção japonesa Foi a melhor oportunidade do Japão no jogo 2x0 para os Estados Unidos E eles querem mais Coen, topou no Davi Pessoa Merge Muma desarmou Aí, Abba tentou o passe longo Pro Edson da borracha Não deu certo Pulisic, Abba antecipou Contou com o Italo Rangel Despachou, despachou errado Robert Walker, Davi Pessoa Esses dois também é outra dupla de ouro Robert Walker e Davi Pessoa Pelo que eu estou vendo aqui Lá vai o Robert Walker de novo Tocou para o último 3x0 Os Estados Unidos aumentam e praticamente Define o confronto O Japão virar Vai ter que ser uma reação histórica Aí, para o Japão conseguir alguma coisa E aí, vem eles para atacar Com essa borracha na cara do Goiachan Se o Goiânio Hernandes defendeu A bola, ela foi para fora Merge Muma no escanteio A chance japonesa cortou a zaga E ela foi para fora Vamos então para o segundo tempo 3x0 Quero ver o que o Japão vai conseguir tentar nesse jogo Eles vão tentar, com certeza, vir mais para cima Kakashi foi desarmado Ruth foi acionado na trave E o Senna cortou quase Que os Estados Unidos dá o golpe final Vem a seleção americana A bola sobrou ali Italo Rangel fica com ela O goleiro japonês ali pensa Mandou a bola para o ataque Bola disputada Kakashi tentou Passa A bola sai errada Pulisic Wood Segurou Voltou para o Leofels Robert Walker Passou ali o bustinho Voltou no meio Pulisic 21 gols agora Marcos 4x0 A seleção americana Sensacional Atropelando O Japão E o jogo encerra Que atropelo Os Estados Unidos Não tomaram um gol Ainda no torneio Seguem Invicto E o Japão O nosso Japãozinho Vai se despedindo No torneio Italo Rangel Manager Muma Viriz Mendoira Pedro Marques Versus A borracha Bruno Beltrão Teu feio Pegar Boeiro Kakashi Ataco Vitor Cocado E o Diego Lopes É só melhorar um pouquinho A defesa Mas o time foi longe A seleção japonesa Foi mais longe Da sua história O Japão nunca chegou Em uma esquadra final de Copa do Mundo Mais longe Que eles foram Foi oitavas Então Uma campanha sensacional Enquanto os Estados Unidos Também chegam Na semifinal de Copa do Mundo Pela primeira vez Na sua história Essa seleção americana Abre o olho Abre o olho Tá Vai ter um Vamos ter confrontos Interessantes Aí na semifinal Será que É Estados Unidos e Brasil Não sei Vamos ver Depois nós tivemos A Inglaterra Também confirmando A sua presença Na semifinal Henrique Costa Estava jogando E o Lucas Araújo Deu uma assistência No jogo E o time venceu Por 3x0 A seleção do Uruguai E foi também Para a semifinal E eles vão enfrentar Nada mais Na menos Que Portugal Pessoal Olha só Danley Vaz Katia Nunes Leonardo Nunes Deu uma assistência No jogo Gabriel Ribeiro Marcos Antônio Fez o gol Da classificação Henrique Mota Também acabaram Eliminando A seleção do Senegal Que foi bem longe No torneio Vamos ver Esse gol Do Marcos Antônio Nessa vitória Portuguesa Com certeza 1x0 Olha só Bola sobrou ali Leonardo Nunes Deu uma dormida E Portugal Foi o gol necessário Para Portugal E para as semifinais Da Copa do Mundo E para as disputas Então acho que vai ser Brasil Estados Unidos Inglaterra E Portugal Duas semifinais Que inscritos Envolvidos Realmente Quem você acha Que vai ser campeão Olha Eu vou dizer uma coisa Para você Não dá para dizer Que Brasil E sei lá Inglaterra Que já foram campeões São favoritos Não tem absolutamente Nada disso Os quatro times Foram para a semifinal Para começar A Sabinais Tomando um gol Brasil está invicto Inglaterra engrenou Portugal é copeiro Está mostrando aí Já e já foi campeão Então não dá para cravar nada Vamos então Para a semifinais E pessoal Que jogo Que tornei interessante Essa Copa do Mundo Vamos lá para a semifinal Sabe quando pessoal Você tem aquela sensação Que você acha Que você sabe tudo Mas você não sabe nada Então lembra que eu falei Que ia ser Brasil Estados Unidos Não foi Foi Brasil e Portugal A semifinal Da Copa do Mundo O jogo vai ser disputado O jogo interessante O Brasil que é forte Campeão da Copa América Portugal campeão europeu Vamos ver o que vai dar Nessa partida Começa o jogo Ali Gabriel Ribeiro Quem já viu jogando Começa Aí Brasil É Brasil e Portugal E a bola despachada ali Sobrou com o Neymar Tocou no meio João Vitor Que está jogando também O passo foi errado Bola com o Danley Vaz Ele vai pensar o jogo Despachou a bola Briga disputada ali Gabriel Ribeiro Tentou recuperar O Gustavo Araújo Também está jogando Caique Diogo Errou o passo Gelson Tocou para o Gabriel Ribeiro Sendo a referência Escapou Tentou a batida E o Goleirão Ederson Faz a defesa Danley Vaz Despachou para o ataque Bola sobra ali Adrian Silva Bernardo Gabriel Ribeiro Tentou escapar Foi desarmado Jogando meio que sozinho Ali o Gabriel Ribeiro E aí vem o Brasil Que o Neymar Tocou ali atrás Com o Fabinho Tentou João Vitor Torredor Não deu certo Fabinho Tempo só fora com o William Tentou Mas não deu Fabinho Rafinha Caique Diogo Pensando no jogo Ele bateu E o Gol Gol do Brasil É de Caique Diogo Será que vai rolar uma final? Vamos ver Lá vem o Brasil de novo Pode ser um gol importante Vai ter muito jogo pela frente E aí vem Portugal Tentando buscar o empate Adrian Silva Tocou para o Gabriel Ribeiro E o Gol de Portugal O Gabriel Ribeiro Empata Tudo igual de novo no placar E aí em Portugal No escanteio Jorge cortou Gabriel Ribeiro Fica com a sobra Fundamental até agora O Gabriel foi desarmado Está jogando sozinho Ainda o Gabriel Ribeiro Conseguindo fazer um gol Novoito a torre de dois Escapou do primeiro Tentou a jogada Foi desarmado Gonçalo Guedes Bernardo Passe lindo Para o Gabriel Ribeiro Está na cara do gol Ele jogando sozinho Ele vira o jogo Para Portugal 2x1 E assim termina o primeiro tempo O Brasil virou Agora perdendo o jogo Mas como eu falei Não tem absolutamente Na verdade agora Vamos para o final do jogo Última chance do Brasil Passe para o Eduardo Felipe O Jusão marcou o impedimento E acho que agora Ele vai acabar o jogo Dano Leivaz O Bango pede o fim do jogo E o Jusão acabou Final de jogo Uma virada portuguesa Uma virada de Gabriel Ribeiro Quando Portugal mais precisou dele Ele jogou sozinho Contra a zaga brasileira Gustavo Araújo e Marquinhos E conseguiu fazer o gol Kaique Diogo Pelo lado do Brasil Também fez o gol Quem mais jogou? Eduardo Felipe Entrou na partida Adrian Silva Esther Souza Pedro Longaray Ficou fora Custou cara Não colocou Pedro Longaray Está certo que estava cansado Mais cara Momento que você tem que botar Ele O Neymar jogou até o Talo Tinha que ter botado Pedro também para jogar Do lado português Dano Leivaz Jogou Foi o goleirão titular Gabriel Ribeiro Melhor em campo Camisa 10 Portugal Leva Portugal Uma final inédita Será que Portugal Consegue ganhar a Copa do Mundo? Ser campeão europeu E do mundo? Será que Portugal A seleção vai ser batida? Vamos saber Porque do outro lado Vai ter outra semifinal Maluca também Do lado Nunes Marcos Antônio Henrique Mota No banco de reservas Cátia Nunes Também estava E agora É Inglaterra E Quem quer Inglaterra Estados Unidos Nossa Que jogo maluco Colonizador E colonizado Quem será Que vai ganhar Essa Copa? Vamos lá Então Vamos ver Outro jogo Outro semifinal Pessoal Está aí Mais uma semifinal Interessantíssima Estados Unidos E Inglaterra Que jogo louco Que vai ser esse pessoal Estados Unidos Invicto Simplesmente Não tomou nenhum gol No torneio Até agora Até a semifinal Vai encarar a Inglaterra Que é um time forte É um time complicado Mas a seleção americana Vem muito no capricho Mas não dá pra cravar nada É a semifinal de Copa do Mundo E aí o Leofesco Bateu no escanteio E cortou a zaga Dele Alli Tocão ali pro Chamberlain Tenta escapar Cameron Wickers Cortou Luke Shaw Dele Alli Errou o passo ali Coin Tá com ela Tocou ali Robert Walker Leofels Pelo jeito Acho que o Davi Pessoa Tá sendo poupado E tá Robert Walker Leofels Pra não tá o Davi Pessoa O trio Ternura Do que tá jogando Cruzamento Uma perigosa Linda defesa Do goleiro Salvando quase O gol aí Da equipe inglesa E aí vem O Inglaterra De novo Robert Marques Tocou a bola Pra batida Nossa Lever Então perdeu Uma chance incrível Leofels Leofels Levantou O Casaral Hoje tá jogando Ryan Marques Tocou com Aline Chamberlain Marcos Hach Fora Devolveu pro Ryan Marques Caralho Gol Nossa Esse goleiro Cara Mano Que defesa Foi esse goleiro Impressionante O Lucas O Lucas Na cobrança Nossa As vezes Tem um goleiro Que é um paredão Nossa Melhor goleiro Que eu já vi nesse jogo Primeiro tempo acabou O partido segue 0x0 Mas a Inglaterra Melhor no jogo Os Estados Unidos Meio acorrado Sentindo o jogo Davi Pessoa Entrou agora na partida Vamos ver Rindman Tocou ali No Pulisic Kitchen Tocou Boa bola pro Cone A chance é boa Pro Gunasaga Dele Alli Ficou com ela Ryan Marques Esse é Regen O jogo O jogador regerado Chambelé Rolou uma bola Pra baixo Dele Alli Agora entrou Gol Da Inglaterra Dele Alli Coloca na frente O 39 do segundo tempo A vitória Por enquanto É a inglesa A inglesa Tente se segurar Mas aí é o gol Rindman Fuzila Faltando 5 minutos Será que a gente vai Pra prorrogação Vamos ver A chance ainda O Lucas Levantou E ziu Ela vai pra fora E bom Ainda tem um pouquinho De jogo ainda 44 do segundo tempo Ainda pode ter um pouquinho Jogos acréscimos Vamos ver Lá vem A Inglaterra Jogando muito A Inglaterra Nesse jogo Ryan Marques Escapou de doido Tentou bater Foi travado O Volvart Ficou com ela Prorrogação pessoal Começa a prorrogação Desse jogo 1x1 Até agora Estados Unidos Inglaterra Será que isso aí vai Pros pênaltis Jogo muito nervoso Davi Pessoa Tá com ela Tenta escapar Tocou uma bola Pro Cone Foi desarmado E aí vem a seleção inglesa Só que os Estados Unidos Recuperou a bola Para os Estados Unidos Outro no jogo Hindman Tocou para o Policic Tocou para o Davi Pessoa De primeira Kitchen Davi Pessoa Boa bola No fundo Pro Cone Conseguiu A cruzamento Gol A virada americana Na prorrogação E agora a Inglaterra Vai ter que buscar Vai ter que dar um jeito De buscar esse jogo aí Os ingleses esperados Davi Pessoa Na chance Butler Mandou para escanteio O jogo já perto do final E aí acabou Os Estados Unidos Estão na final Afinal Entre Estados Unidos E Portugal Um minuto de silêncio Pessoal Por isso daí Estados Unidos E Portugal Na final Vamos ver aqui Vamos fazer uma análise de final Robert Walker Jogou mas saiu Leo Fels Também jogou mas saiu Davi Pessoal Foi poupado Ryan Santos Não jogou Mas deve jogar a final Lucas Araújo Pelo lado Pelo lado Inglês E Cadê o Lucas Araújo Henrique Costa Que não entrou na partida Henrique Costa Pelo jeito Foi só mais Para acompanhar Esse torneio Então a gente tem Portugal Estados Unidos Brasil E Inglaterra No terceiro e quarto lugar Só jogão de bola Só partida boa Para vocês Vamos acompanhar Óbvio que a gente vai acompanhar Esse terceiro lugar E depois essa final Primeiro vamos para o terceiro lugar Brasil Inglaterra E essa final inédita Quem será Quem você acha que vai ganhar Eu quero que você comente Pausa o vídeo aí Por favor Comenta Me fala Quem você acha que vai ganhar Essa Copa do Mundo Maluca que a gente está vendo Aqui os inscritos Brilhando demais Nos jogos Vamos então para o terceiro lugar Pausa Comenta Me fala Quem você acha que foi campeão E depois você vê se você acertou Tá bom Vamos lá para o próximo Para a próxima parte então Vamos lá pessoal Agora é O disputa O terceiro lugar Brasil Ija 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 Chão Senate Para Inglaterra Abri o placar O meu 20 minutos Do primeiro tempo Chão Vamos ver Se vai rolar esse gol Agora Chão Entra Fazer o primeiro gol Donstone Na cobrança Ederson Fez a defesa Evitando Podia descer O primeiro gol inglês Só que Agora Portugal Velha Henriquez Agora Eduardo Felipe Ficou com uma sobra Inverteu Fabinho Pedro Lungara40 Agora sim Jogando Tocou Eduardo Felipe Ele Lido Gol Sensacional Gol do Brasil Eduardo Felipe fazendo gol Abrindo pra cá Vamos ver, aí a gente vê também o Henrique Costa Jogando essa partida, hein, pela seleção Inglesa, Gabriel Jesus Deu ver no Pedro Longaray Pedro Longaray levanta o copo Neymar, Neymar volta o jogo Brasil vencendo, Brasil sem pressa no jogo Pedro Longaray, olha como a diferença Com o Pedro no jogo, como o jogo Fui mais, fez muita falta na semifinal Olha aí de novo Adrian Silva, esse veio o campo do Brasil pro futuro Adrian Silva e Pedro Longaray Olha só os dois juntos ali, mostrando muito entrosamento Junto com Eduardo Felipe E a finalização ali, a bola foi Na mão do Butler Vamos ver, Neymar Júnior na cobrança Mas sobrou e o gol Saiu errado o goreirão, Gabriel Jesus Teve a chance E aí, fez o segundo gol Eduardo, é Longaray Pedro Longaray, e olha o passo do Longaray Linda a bola, Sester Souza fez o passo E o Gabriel Jesus fez o gol Mais um é o terceiro gol O Brasil praticamente já liquido A parada, já liquido Confronto 3x0 pra seleção brasileira Vamos ver o que vai fazer aí Henrique Costa Dyer tentou o passo longo Martins cortou Henrique Costa de novo Abriu aqui com Woodburn Woodburn tenta arrumar espaço Ele finalizou Ederson Segura firme aí o goleirão Da equipe Inglês E aí você vê ali, né O Lucas Araújo jogando o jogo E aí o Nelson Fazendo a jogada Tentando arrumar espaço Essa batida foi perigosa Ela acabou indo pra fora Eduardo Felipe na falta E o gol Golaço Lindo O gol vai concorrer ao gol Vai concorrer ao melhor gol do torneio Eduardo Felipe Tô achando 4x0 pro Brasil Eduardo Felipe quer mais um Foi o carrinho cruzamento O Maguire cortou E o jogo acabou Final de jogo Vitória do Brasil 4x0 pra cima Da Inglaterra Um jogo muito interessante Vamos ver o Estéreo Souza Deu um passo pra gol Pedro Lungara Foi muito bem Nossa Como ele faz foto Pra esse meu campo do Brasil Adrian Silva Eduardo Felipe Também foi muito bem Fez dois gols Caique Diogo João Vitor Torres doi Caique Diogo Meio campo com Pedro Lungara Adrian Silva E Caique Diogo Olha isso Meu campo do Brasil Vai prometer pro futuro E ainda Além do Eduardo Felipe Também o João Vitor Torres doi No ataque Gustavo Araújo Nesse jogo ficou no banco Vitória Brasileira por 4x0 Bom gente Então agora Só restou a final Finalíssima Estados Unidos e Portugal Vamos ver então O que vai acontecer Nesse grande confronto Nesse grande confronto Dos inscritos Talvez o maior jogo Que a gente vai ter Acho que pela primeira vez Na temporada passada Não aconteceu isso A gente não teve Um confronto Dos inscritos Onde A gente tivesse Frente a frente Na final do torneio Tantos inscritos Quanto a gente vai ter agora Vamos então Acompanhar A grande final Da Copa do Mundo Bom pessoal É o seguinte Vocês estão prontos Para a grande final Da Copa do Mundo Quem está pronto Agora Jogaço de bola Final Vou só ver que estádio Que é esse Espera aí Pronto Estádio Municipal De Ontário Final Da Copa do Mundo De 2022 Estados Unidos E Portugal Quem vencer Vencerá Pela primeira vez Do torneio Do torneio Duas equipes Que vieram muito bem Portugal Começou um pouquinho Cambaleante Terminou acho que em segundo No seu grupo Mas aí foi superando Grandes adversários Aqui foi crescendo Cada vez mais No torneio E chega essa final Do outro lado Nós temos os Estados Unidos Que foi na primeira fase Junto com o Brasil A única equipe A vencer 100% Dos seus jogos Não tomou nenhum gol Até a semifinal Contra a Inglaterra Só tomou um gol No torneio Então é uma equipe com uma defesa Muito forte Um goleiro muito bom É o que me destacou Até o momento Mas Portugal conseguiu vencer O Brasil Que vinha também Numa sequência invicta Também no torneio Então não dá pra cravar Absolutamente nada Vamos então começar A grande final Desse torneio Entre Portugal E Estados Unidos Vamos ver O Ryan Santos A gente já vem jogando Com o Léo Félix No cruzamento Lopes é o goleiro Não é o nosso dano Nem vaza É o torneador Já não gostei muito Dessa história Do treinador aí não Robert Walker ganhou a bola Ficou ali com o Green Green tocou no Bradley Alguns jogadores aí Mais veteranos Do lado americano Bradley Green Voltou com o Bradley Devolvendo Robert Walker Tocando o Léo Félix Que lindo a bola Para o Zardo O Zardo Félix O Zardo Félix O Zardo Félix O Zardo Félix Vamos ver Vai se preparando Muita enrolação Adrian Silva E a chance Empata E ele faz Deixa tudo Igual aos 19 minutos Portugal consegue Recuperar de forma rápida E importante Porque é a final O jogo é tenso E aí vem mais Portugal no ataque A bola fica Bipocando Bernardo cruzou Rubem Dias Teve a chance Ele acabou Desperdiçando O primeiro tempo Encerrou Um a um Vamos para o segundo tempo O Branca ali Ela sobra com o Josué Portugal Tenta achar no espaço Rafael Guerreiro Josué de novo Renato Sanchez Trouxe Carregando Renato Sanchez Minda a bola Para o Nelson Semedo Ela pegou na zaga Brothers Está jogando errado Renato Sanchez Na trave Cortou a zaga Foi a chance Que Portugal teve De vir ao jogo Zard Com o Leo Felsk O cérebro do time Tocou no Pulisic Boa bola Para o Wurt Está na cara Do gol Aí a bola puniu Gol Depois Do Portugal Ter sentado a bola Na trave No ano seguinte Portugal Em Estados Unidos Fez o segundo gol Ainda tem mais uma chance Consegue um vacilo defensivo Contou ali o Henrique Mota Jogo perto do final O Leo Felsk Jogo nervoso O Portugal precisa fazer o gol Cruzamento Porto a zaga Pulisic Tocou ali no Brad Devolveu no Leo Felsk Tocou Uma bola para o Brad Aí de novo Tentou fazer a jogada Foi zerar Mas não marcou falta Falta perigosa É a chance É o Leo Felsk Que vai para a cobrança Vamos lá Leo Lá vai ele Cobrou Gol E acho que é o gol Do título Gol De Estados Unidos Leo Felsk O jogo Bem que ainda tem jogo 3x1 A vantagem é boa Mas só dá Estados Unidos Na trave E a bola Fica pipocando Ali Depois cortou a zaga E aí O João Pulando para o final Do jogo 91 minutos Marcos Antônio Foi marcado E perdimento O Josué Segura a bola Portugal tenta De qualquer maneira Ir para cima Os tígios Estados Unidos Toca a bola A seleção americana Vai ser campeão E ganharam Campeão Do mundo Os Estados Unidos Venceu na final Portugal E o último gol Foi do Elfesk Foi do inscrito Que coisa maravilhosa Estados Unidos Depois do México Ter ganhado Então a Copa do Mundo Continua na América Do Norte e Central A CONCACAF Continua sendo A confederação Mais forte Da atualidade Dos últimos oito anos Duas conquistas De Copa do Mundo Vamos ver Essa final aqui Quem participou Marcos Antônio Gabriel Ribeiro Jogaram Leonardo Dunez Ficou no banco Cátio Dunez Também Riquemote Entrou O Danley Vaz Acho que não ter colocado O Danley Vaz O treinador Acabou pagando caro Do lado Dos Estados Unidos Ryan Santos Jogou o jogo Robert Walker O maestro Do time Além do Leo Felsky Outro maestro Também Davi Pessoa Ficou no banco De reservas E a seleção americana Foi campeã Do mundo E com isso A gente encerra Essa competição Que foi maravilhosa Pessoal Competição incrível Competição Sensacional Muitas conquistas